RKA4JL – Olá, tudo bem, meu amigo ou minha amiga? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a poluição do ar atmosférico, também chamada de poluição atmosférica. Não há dúvidas que o ar atmosférico é extremamente importante para a manutenção da vida terrestre como conhecemos. O ser humano, por exemplo, precisa de um ar respirável para conseguir sobreviver e realizar todas as funções metabólicas, dentre diversos outros processos que ocorrem em nosso corpo. Para que tudo isso seja possível, é preciso que o ar que respiramos tenha proporção ideal entre oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases nobres. Só para você ter uma ideia, o ar que respiramos é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico, vapor de água e outros gases nobres. Causar um desequilíbrio nessa proporção pode trazer grandes riscos à saúde e à vida humana. Com o passar do tempo, devido a atividades da própria natureza, a composição do ar respirável pode passar por processos de alterações. E isso faz parte do ciclo natural, mas costuma levar muito tempo para ocorrer. O grande problema é que, nos últimos anos, a ação do homem tem alterado drasticamente o ar que respiramos. Se, de alguma forma, alteramos o ar respirável, estamos diminuindo a sua qualidade e causando o que costumamos chamar de poluição atmosférica. A poluição atmosférica ocorre quando o ar respirável é contaminado por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, além de material biológico e até mesmo energia. O ar pode ser contaminado de forma natural ou através da intervenção humana. As ações realizadas pelo homem na natureza são chamadas de ações antrópicas. Como essas ações têm se intensificado muito nos últimos séculos, isso tem contribuído para aumentar a poluição do ar respirável. A poluição do ar é um nome genérico que usamos para um vasto conjunto de substâncias que são liberadas no ar. Essas substâncias são chamadas de poluentes. Os poluentes podem ser classificados em dois tipos, poluentes primários e poluentes secundários. Poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera. São provenientes de fontes antrópicas ou naturais. Poluentes secundários são aqueles que são produtos de reações químicas e fotoquímicas, que ocorrem na atmosfera envolvendo os poluentes primários. Dentre diversos poluentes, nós podemos citar alguns aqui. São eles, e é até importante que a gente escreva isso. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os óxidos de enxufre, os óxidos de nitrogênio, os hidrocarbonetos, os oxidantes fotoquímicos, e também alguns materiais particulados, que são pequenas partículas que também poluem o ar. Mas quais são as ações realizadas pelo homem que liberam esses poluentes na atmosfera e contribuem para a sua poluição? Existem diversas ações que contribuem para que haja o aumento da poluição do ar. Algumas dessas ações são a construção e utilização de fábricas, usinas de energia, incineradores, fornalhas e etc., além de locais que utilizam a queima de combustíveis fósseis ou de biomassa, como a madeira. Temos também a utilização de veículos automotores, como carros, motos, caminhões e aviões. Uma observação muito importante que precisamos fazer aqui é que o transporte contribui com cerca de metade das emissões de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Outras ações que também contribuem para a poluição do ar são queimadas controladas na agricultura e no gerenciamento de florestas. No Brasil, essa prática é responsável por cerca de 75% das emissões de gás carbônico. Outra coisa que também fazemos, e com muita frequência, é a utilização de aerosóis, de tinta, sprays de cabelo, além de outros solventes. A decomposição dos resíduos orgânicos também é algo que contribui bastante para a poluição do ar, já que isso é algo que gera metano. O uso de fertilizantes também contribui, já que libera amônia na atmosfera. Por último, também temos as atividades mineradoras, além de diversas outras ações que são realizadas de forma direta ou indireta pelo homem. Mas sabendo que tudo isso contribui para a poluição do ar, quais são as ações que nós podemos fazer para diminuir a poluição atmosférica? Muitas dessas ações que eu comentei aqui e que contribuem para a poluição do ar são realizadas por grandes empresas. Porém, nós podemos realizar algumas pequenas ações para diminuir a poluição do ar e também diminuir as ações realizadas por essas empresas de forma indireta. Quais são essas ações? Uma coisa interessante que podemos fazer é não utilizar o próprio carro para se locomover, ou seja, ao invés de fazer isso, nós podemos utilizar o transporte público ou um meio de transporte alternativo, tais como bicicletas. Ações como essa diminuem e muito a liberação de agentes poluentes na atmosfera. Também podemos desligar as luzes, a TV e o computador quando sairmos de casa. Quando realizamos uma economia de energia, nós estamos diminuindo a necessidade de produzir mais energia nas usinas. Também podemos consumir produtos que são produzidos localmente. Uma ação como essa tende a ajudar a diminuir as emissões de poluentes que são realizados pelo transporte desses produtos. Uma outra coisa que você pode fazer é reciclar o lixo doméstico. Isso diminui o consumo de energia e de matéria-prima necessárias para a fabricação de novos produtos, além de diminuir a necessidade de incineração de lixo. Por último, e não menos importante, escolha sempre produtos de empresas com responsabilidade ambiental, já que essas empresas têm uma preocupação muito grande em diminuir a liberação dos gases que são nocivos à atmosfera, ou seja, dos gases que poluem o ar que respiramos. Existem diversas ações realizadas tanto pelo governo quanto por algumas empresas. ações que visam diminuir a poluição atmosférica. Mas você pode contribuir e muito realizando essas pequenas ações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço, e nos vemos na próxima aula! Tchau, tchau, tchau!